Defesa Civil de BH, emite alerta de risco geológico alto-válido até a próxima sexta-feira. Órgão também alertou para a possibilidade de pancadas de chuva de 60 a 80 milímetros até às 8 horas desta terça-feira. 7. Assista agora, em Últimas Notícias. A Defesa Civil de Belo Horizonte, emitiu um alerta de risco geológico alto-válido até a próxima sexta-feira, 10, em decorrência das chuvas previstas para as próximas 48 horas. O órgão também emitiu um alerta de pancadas de chuva, de 60 a 80 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora válido até às 8 horas desta terça-feira. 7. Na madrugada desta segunda-feira, 6, choveu em todas as regionais da capital. O maior volume foi registrado na região norte, com 62,4 milímetros em 4 horas. As avenidas Vilarinho e Tereza Cristina foram fechadas devido ao risco de transbordamento de córregos. A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. Veja as orientações. Sinais de que deslizamentos podem acontecer. Veja as recomendações durante a chuva. Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, é necessário enviar uma mensagem de texto com o CEP do endereço para o número 40199. O serviço é gratuito. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E até a próxima notícias. E até a próxima notícias.